Olá, Shaila. Olha, de janeiro até agora, a administração municipal de Blumenau constatou queda na arrecadação de impostos de transferências estaduais e federais. E, diante da situação econômica em que se encontra o nosso país, resolveu então criar um grupo para analisar os reflexos da crise econômica e também apresentar ajustes e adequações para equilibrar as contas aqui do município de Blumenau. Quem vai trazer mais informações então para nós é o Alexandre, que é secretário aqui da Fazenda. Alexandre, então, como é que se deu a necessidade de montar esse grupo? Então, nós percebemos já no mês de fevereiro que a arrecadação de repasses de tributos estaduais e federais não vinha acompanhando a previsão orçamentária feita no ano anterior. Então, todas as reuniões que nós fazemos trimestralmente, nós precisamos antecipar para que pudéssemos ter certeza do que vinha ocorrendo. E percebemos então já nesse início de ano que tanto essas transferências estaduais e federais, elas vêm crescendo ou abaixo dos índices de inflação ou mesmo tendo quedas com relação à arrecadação no mesmo período do ano anterior. Isso faz com que nós precisamos repensar nossos investimentos e até mesmo o nosso custeio nas mais diversas áreas e assim poder ter as despesas organizadas ao longo do ano para que possamos chegar ao final do ano com o nosso caixa organizado e equilibrado para que possamos fechar as nossas contas de maneira correta. E quem que compõe esse grupo? Qual o trabalho que esse grupo vai realizar? Esse grupo é formado pela Secretaria de Gestão Governamental, pela Secretaria da Fazenda, por todos os seus técnicos. É um trabalho permanente que acontece ao longo de todos os anos. Ele só foi antecipado em virtude desse cenário econômico um pouco desequilibrado no momento. Antecipamos essas nossas reuniões, essas nossas análises e estamos já tomando algumas medidas e essas sugestões serão encaminhadas ao governo de modo geral nos próximos dias para que cortes sejam feitos, se assim for o entendimento, para que nós possamos ter menos problemas ao longo do ano. Como você falou, então, dentre essas medidas aí, pode existir a possibilidade de redução de custos, até corte de gastos, então, né? Se o cenário permanecer dessa forma como vem se apresentando, será, sim, necessário cortes de custeio e até mesmo investimentos, se for o caso, para que nós possamos manter o equilíbrio financeiro. Existe algum prazo, alguma data em que vocês pretendem apresentar esse plano, nessa análise? Até o início de abril nós vamos apresentar algumas sugestões para que sejam tomadas algumas decisões de cortes e de ajustes nas mais diversas áreas de atuação do município. E, Alexandre, é importante reforçar que a arrecadação municipal, por enquanto, não está sendo afetada, né? Não, mas estamos, ao longo dos últimos dois anos, fazendo ajustes corretos, sérios, intensos, com relação à arrecadação municipal, lembrando, sem aumento de tributos, mas sim intensificando a fiscalização e, por enquanto, não temos nenhum problema mais sério com relação aos tributos municipais. Mas, é claro, é lógico que, havendo um cenário econômico de retração, podemos ter algum problema no futuro. Essa situação não está descartada, estamos acompanhando de perto, mas, até o momento, estamos com a situação controlada. Ok, Alexandre, muito obrigada pelas informações. Está aí, então, o grupo já está montado, já vai começar a fazer a análise para apresentar, então, os ajustes necessários para equilibrar as contas aqui de Blumenau até o mês de abril, então, esses ajustes, essas adequações devem ser apresentadas. Shaila, nós voltamos, então, ao estúdio do Edição Local.